Olá, curiosos do canal Game Consciência! Sou eu, Guilherme Castro, e tenho mais um vídeo aqui para você, dessa vez, continuando a nossa série de Curlable Space Program, que está um pouquinho sumida aqui no canal, mas estamos aqui de volta. Então, deixe o seu like, que é muito importante para que a série possa continuar e, assim, o feedback na série seja positiva, né? Seja positiva! E, com isso, a gente possa crescer e fazer mais vídeos e também deixe nos seus comentários as dicas importantes desse jogo. Por quê? Porque eu estou querendo implementar uma coisinha interessante aqui no jogo, que é a seguinte, a gente vai habilitar as bandeiras personalizadas. É isso mesmo. Se você tem uma bandeira diferente, legal, bacana, e quer mandar para a gente, para poder participar de uma missão, então, por exemplo, se eu fizer uma missão, seja lá para a Duna, ou para a Moon, ou para qualquer outro planeta, a missão que eu fizer vai ganhar a sua bandeira. É isso mesmo. A sua bandeira vai poder fazer parte da missão. Então, aquela missão específica vai ser a sua bandeira. Então, se você quiser mandar, você vai olhar aí na descrição deste vídeo, exatamente deste vídeo, vai ter as medidas que você tem que fazer a bandeira, para ela poder ficar proporcional, né? Não ficar distorcida a imagem e fazer sentido na hora de mandar as bandeiras. Beleza? Porque eu posso vir aqui na Missão Flag e eu posso definir, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, já esse episódio, o que a gente vai fazer. Mas eu tenho o meu United, isso aqui, o nosso United Curbing SSTO. Eu coloquei um SSTO diferente, mas é um SSTO com ORC mesmo. Está certo, né? Mas eu posso vir aqui em Missão Flag e colocar uma bandeira, por exemplo, eu quero colocar o da NASA. Eu posso colocar uma bandeira específica desta missão. Então, deixa aí. Você pode fazer o seguinte, se você quer mandar a sua bandeira, você pode mandar no e-mail game e ciência, na verdade, é game e ciência arroba gmail.com, beleza? Ou então no Facebook ou qualquer coisa assim, se você quiser mandar, pode ficar à vontade. Tudo vai estar na descrição, detalhadinho o tamanho da imagem e justamente as formas de você poder enviar isso para a gente, beleza? Vamos lá, então, nesse episódio, que é o seguinte, nesse episódio eu construí, vou mostrar para vocês a dificuldade que foi para construir esse SSTO. Por que eu construí ele? Deixa eu subir aqui assim. Na verdade, é o Shift, né? Então, eu construí um SSTO. O que é um SSTO? SSTO. É um foguete, né? Na verdade, é um avião ou um jato ou qualquer coisa que tem o intuito, um foguete mesmo, de único estágio. Ou seja, ele utiliza apenas um único estágio para ir e voltar para onde quer que queira, né? Para onde a gente quiser. Então, eu construí ele. Foi meio assim complicado. A ideia é a seguinte, eu tenho um Cargo Bay aqui, que eu vou levar os nossos Life Supports para abastecer tanto a nossa estação, a KISS, né? A KISS, em Curbing, e também eu quero fazer isso para a Moon. Mas para a Moon, a gente primeiro tem que fazer na ISS, já que somente esse estágio aqui, na verdade, se eu quiser fazer um SSTO, aí, para ir para a Moon, é diferente. Mas como a gente já tem esse estágio básico, né? Esse estágio básico que consegue fazer órbita, pelo visto, levando em consideração o nosso Delta V, 9.500 metros de Delta V, metros por segundo de Delta V, eu vou ter que adicionar o restante para a gente poder interceptar a Moon e voltar só com esse SSTO. Outra coisa legal também é que eu coloquei um módulo aqui para a gente colocar tripulação. Então, eu posso colocar tripulações aqui, já que, nesse episódio, a gente vai interceptar a nossa KISS. Vamos retirar alguns experimentos de lá para cá, né? Em vez da gente transmitir. Vamos trocar, vamos colocar a nave e o Bob Kerman lá em... na estação internacional. Por quê? Porque como eu estou utilizando o mod aqui, no KSPEED, ele fala, né? que eu estou usando o nosso... USI, está aqui, USI, está certo? Colonization. Esse é o mod de Colonization. Eu não sei se é... Profissões... Tudo bem, eu vou explicar para vocês qual que é a ideia. Eu estou usando um mod da USI que ele interfere com o tempo de vida, né? Que ele fica na base. Então, nenhum carbonato, ele consegue ficar muito tempo no local, né? Ele começa a ficar desanimado, doido da vida, né? Às vezes, por condições mesmo... Corriqueiras, né? O cara não perde massa óssea e por aí vai. Então, ele é necessário voltar para ele poder se reabilitar. Ou seja, ou eu levo um Mad Bay, né? Que ele chama aqui no jogo, que é um local de reabilitação para ele poder se acostumar com o ambiente. Ou eu troco a tripulação, já que é esse o objetivo também. A gente vai levar recursos, vamos levar tripulação e também vamos levar dois carbonatos para a gente poder passar, que eu já estou um tempinho para fazer isso aí, que é para a gente passar nessa Impact Crater, na cratera de impacto acima de Kirby. A gente tem que estar acima de 70 mil metros, beleza? Então, eu só vou aumentar um pouquinho. Eu posso regular aqui minha quantidade de combustível. Eu vou aumentar um pouquinho mais e eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. Quem quiser o craft aí também, por favor, sinta-se à vontade para pedir. Eu posso mostrar aqui como é que está. Cargo Bay, um Crew Cabin aqui, uma cabine de tripulação. Temos aqui também uns Air Brakes. Então, tudo bacana. Lembrando que é importante que o Landing Gear fique próximo ao centro de massa, fique alinhado com o centro de massa e por aí vai, beleza? Estou usando os foguetes Happier, o que é interessante também, os motores Happier, que eles funcionam tanto como motor a jato quanto o motor no vácuo. Só que aí você leva em consideração a eficiência do motor. Vamos lá. Já falei demais aqui. É importante falar para vocês entenderem um pouquinho. Então, está dado o aviso aí. Vamos lançar esse foguete. e se você quiser mandar, como eu disse, pode mandar a sua bandeira aí que vai ser muito legal fazer as missões com as bandeiras interessantes. Então, sejam criativos aí nessa parte. Talvez as bandeiras que vocês utilizam, que vocês utilizam também, é bacana. Beleza? Dando uma travadinha aqui, normal, não tem como. Mas olha só, tudo bonito, tranquilo. Está aqui. Tudo ativado. Deixa eu dar uma olhada em M. A estação está bem aqui. a nossa KISS. Eu já deixei ela meio que alinhada. Então, ela está decaindo, é isso? Não, né? Acho que nem tem como decair, não. Mas beleza. Parecia que ela estava abaixando. E esse aqui é o nosso ponto que a gente vai ter que visitar depois na cratera de impacto. Eu acho que esse ponto aqui é suficiente. Vamos lá. O voo do SSTO, ele funciona da seguinte maneira. A gente precisa adquirir velocidade suficiente, velocidade horizontal, para que aí sim, a gente consiga sair da atmosfera e ganhar velocidade vertical para poder... para a gente poder subir, né? E já conseguir um apoácido muito bom, né? Para conseguir pouco delta V para terminar a nossa órbita, já que a gente vai conseguir mais eficiência com os motores a jato. Beleza? Vamos lá, então. Vamos subindo aqui na surface. Olha que legal. O foguete vai subir. O foguete não. O nosso SSTO, né? Eu não regulei tanto. Vamos apertar o G aqui para fechar o Land Gear. E vamos deixar aqui em torno... Eu tinha que deixar isso aqui só em... Eu esqueci de fazer isso. Mas eu vou deixar ele só para o... Para o Yaw. Isso aí. Yaw. Então, eu vou deixar aqui em torno de 10 graus. Aqui na nossa Nav Ball. E vamos deixar o motor no máximo mesmo. Por quê? Porque esse RAPIOR funciona com eficiência quanto mais ar entrar. Então, você pode ver aqui que a entrada Effective Air Speed, ou seja, o ar, a velocidade do ar efetiva melhora o desempenho do foguete, que está aqui. Trust 230 kN e só subindo. Só subindo aqui. E também, né? Uma coisa importante da gente frisar que é que o combustível também sobe o consumo. Olha só. 6, 6 e pouco. Então, a gente vai mantendo... Nesse episódio, eu vou explicar praticamente isso. A gente vai mantendo essa angulação a partir do momento que a gente consiga... Sei lá. 1300 de ΔV. 1300 metros por segundo de velocidade, né? Na verdade. Então, vamos lá. 3.000 metros e a gente já está a quase 600 metros por segundo aqui. Passamos agora. E o nosso ΔV está aqui em 8.600 de ΔV. Mas, a gente, lembrando que a gente está utilizando só os motores a jato. Ou seja, a eficiência aqui está sendo considerada somente com os motores a jato. Na hora que eu transferir na sequência aqui o meu motor para o motor rápido para o funcionamento no vácuo, né? utilizando o oxidizer, aí a nossa eficiência vai cair muito aqui porque não é igual à atmosfera, né? Utilizando só combustível líquido. Então, estamos lá. 1.000 metros por segundo. Agora, a gente vai começar a subir muito mais rápido. 1.000 metros por segundo. A gente pode olhar aqui também no nosso rápido que vai começar a diminuir o nosso truss. Ou seja, aí não está sendo mais suficiente. A entrada de ar, o ar está ficando mais rarefeito. mas o legal é o nosso periastro está abaixando o que é muito bom. Então, beleza. Estamos chegando e estamos quase que igualando aqui, né? O liquid fuel e o oxidizer geralmente é um pouquinho menos do que o oxidizer que você vai estar no padrão, né? Na razão de consumo ideal. Então, vamos chegar a 17.000 metros pegando fogo aqui, bicho. Né? Está pegando fogo mesmo. Vamos acentuar um pouquinho a subida. Daqui a pouco a gente vai poder trocar os nossos motores. A eficiência vai cair. Na hora que chegar aqui em 50, eu posso trocar na tecla 1 e a gente vai ter o hardware funcionando. Beleza. Agora, eu vou tentar fazer o máximo para a gente sair daqui da zona de desconforto que é essa aqui que tem muito atrito, né? A gente tem 1.200 de delta V. Vamos lá. Vamos tentar fazer essa órbita aí. Legal. 60.000 metros. Beleza. Eu já posso abaixar isso aqui para a gente manter. Eu só queria sair dessa zona de desconforto. Por quê? Porque a gente está com muito atrito aqui. Realmente, a gente está com muito atrito. 70.000 metros. Eu vou deixar aqui em 80. 85. Porque ele vai reduzir, por causa da atmosfera que está servindo de de atrito, né? Está com muito atrito. Então, a gente vai reduzir um pouquinho. Você viu que estava 85 e ele reduziu para 83. Beleza? Então, vamos lá. A electric charge está consumindo. Combustível, a gente ainda tem 800 de delta V já com 1.900 metros por segundo de velocidade. Deixa eu aumentar um pouco mais o volume. e o problema é que a cabine está vermelha, né? Esse é um probleminha. Vamos lá. Nós estamos aqui com o alvo. Eu vou criar uma manobra porque nesse ponto é interessante você ter uma manobra para ter uma melhor eficiência, óbvio. E a gente vai ver qual é o melhor momento para a gente conseguir interceptar a nossa nave. Olha, ele já vai começando a dar os pontos de melhor interceptação. Ali, por exemplo, tem um ótimo ponto para interceptar. aqui ele vai dar 6 km. Diferença aqui nos nós 0,7. Então, talvez esse aí seja um ponto. 6,9. 0,8. 1,7. A gente vai conseguir aproximar mais. Então, esse aqui já está sendo um diferencial interessante. 5,8. 6,7. Era ali mesmo. Já saímos da atmosfera. Será que eu consigo fazendo isso aqui? Não. Tá, o periastro aqui está muito baixo, né? Pelo visto. 70 mil. 70 mil. A gente precisava de um periastro baixo, né? 44 segundos para a gente resolver esse problema da manobra. 70 aqui. Beleza. Vamos tentar isso aqui. 500 de delta V, cara. 500 de delta V. É, aqui a gente vai ter o probleminha, né? 77. Beleza. Aqui a gente já conseguiu uma eficiência melhor. 3,9. Beleza. 2,4. Vamos ligar aqui o nosso RCS. Beleza. Vamos queimar. Nossa senhora, um barulhão, hein? Já estamos queimando, então. Deixa eu desligar o RCS para a gente não gastar ele demais. E vamos ficar de olho aqui. Beleza. 70, boa. 40 de delta V para a gente ajustar agora. Então, assim, o interessante é que fica muito no limite, né? Então, os cálculos são feitos bem no limite. Vamos dar uma olhada como está aqui. Vamos ver. ajuste fino aqui. Beleza. 7. Oatmo, ótimo. Eu ainda passei um pouquinho para utilizar o RCS. Acho que o ponto máximo aqui é esse aqui, né? A gente vai ter que agora ajustar nos nós, né? Nos nós aqui de Ascendence ou Descendence, né? Ascend ou Descend Node. Vamos já deixar aqui pronto. Eu vou apertar a tecla tecla não. O número 3 para a gente abrir os nossos painéis solares, né? Que são dois exatos para a gente recarregar e beleza. Vamos lá. Vamos chegar aqui no nosso Ascend Node e vamos adicionar uma manobra para a gente só corrigir justamente essa aproximação aqui, ó. 1 0.8 Isso aí. A gente quer deixar o ajuste fino do fino. Então a gente tem que vir para cá que é justamente o antinormal. Me desculpem. Vamos lá. Vamos dar um Time Warp aqui. Está tudo tranquilo no momento. Beleza. Temos uma conexão muito fraca. Beleza. Beleza. Deixa eu só regulando aqui e já está no zero. Beleza. Aproximação melhor do que essa não teremos. Ali a gente vai ter que ajustar tudo no fino. Beleza. Então eu vou dar aqui um Open. Eu tenho algumas antenas aqui. Pelo que eu achei eu tinha colocado, não? Ih, rapaz. Ele não pegou. Caramba. Achei que ele tinha pego. Eu salvei. Eu construí uma probe aqui. Caramba. Achei que ele tinha pego. Não tem problema. A gente usa esse episódio... Ai, estava fazendo cagada aqui. Ó, nem foi. Até aproximei mais ainda. Legal, legal. Vamos botar aqui velocidade relativa. É porque eu tinha feito aqui como uma probe. Então esse aqui no caso vai servir só para a gente transferir Ele não salvou. Vai servir no caso só para a gente transferir mesmo o supply para a nossa estação, né? Se for o caso para mostrar para vocês. E a gente vai fazer também a mudança de tripulação. Vamos lá. A gente vai ter que reduzir bastante, né? A gente vai passar até com delta V considerável, né? 100. É, vamos passar bem rápido. Vai ter 200 de delta V aqui. Estamos bem próximo. Beleza. A gente já consegue ver aqui, ó. a estação. Cadê ela? Achei que era ela. E a gente tinha passado em cima ali praticamente, não? Eu estou procurando. Cadê ela? Caramba! Ah! Que doido! Ela está fazendo... Olha que legal! Beleza! Beleza! Tem que ficar esperto nesse delta V e vamos definir o alvo ali, ó. Se eu conseguir... Aqui, ó. Vou fazer um esquema legal. Olha que bonito isso! Caramba, hein? Vamos dar aqui um set target. Ok. Eu vou tirar a print depois. Eu vou trocar aqui as naves. E eu só vou alinhar ela aqui, ó. Set target. Aí, vamos tentar alinhar ali. Pra poder... A gente conseguir fazer um docking mais fácil. Beleza. Tranquilo. Vamos voltar a nossa nave. Beleza. E vai rolar aproximação. Vamos colocar aqui, ó. Control from here. Pra gente fazer o nosso docking. E vamos marcar aqui a direção do alvo. É simples. Esse momento é simples. Então, eu vou vir aqui ligar o RCS e vou tentar colocar o nosso prograde justamente no alvo aqui. E a gente vai acelerar um pouquinho mais, sempre mantendo o prograde aqui dentro do target, né? Do prograde do alvo. Então, beleza. Estamos aproximando. Não é a melhor manobra possível porque a gente está contra o sol, né? A favor do caso. A gente está em direção ao sol. Então, isso aí atrapalha um pouquinho. porque a gente fica um pouco cego aí, né? Não é a melhor maneira. Era um caso de se pensar. Tá, vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho mais. Vamos botar 1.5. Beleza. Já estamos acelerando e vamos só corrigindo aqui, ó. Sempre. Sempre nessa correção mais simples pra você que está acompanhando a série aqui e quer aprender um pouquinho mais de Kerbal Space Program. Beleza. Caramba, velho. Está dando umas travadinhas, viu? Esse mod gráfico aí, legal. Vamos reduzir bem agora. E sempre mantendo aqui no prograde. Beleza. Vamos deixar aqui em meio. Texto. Legal. Vamos tirar uma print screen aqui pra ficar bonito, né? Pra thumb. Pra você sacar. Aê! Legal, legal. Muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Tirar até mais uma. pra gente variar um pouco. Aê! Vamos voltar aqui e eu vou colocar um pouquinho mais isto. Estamos bem alinhados. Só alinhar um pouquinho mais a nave e estamos indo. Vamos mais um pouquinho acelerando. E as musiquinhas do Kerbal Space Program. Vamos lá. Tem que manter a calma. Eu não entendi porque o mod bugou as posições de câmera, né? Você podia fixar a câmera dependendo do ponto que você queria da nave. Estamos aproximando. Legal. Que docking maneiro. Um dock assim te dá orgulho, né? Tá, agora eu posso ativar o shift. Não, é o... Droga. Ai. Control from here. Eu fiz uma cagada grande aqui. Que droga. Quase que eu fazia cagada, hein? É. Somente. Ok. Isto aqui. Isto aqui. É. Vamos lá. E aí isa. E aí isa. Caramba Isso aqui já teria dado um prejuízo Apertei o shift sem querer Que droga Pô velho, eu tinha conseguido fazer um negócio tão bonito Tudo na calma, apertei o shift achando que era o caps lock Beleza Estamos reduzindo aqui Beleza, estamos parados Isso já é bom Não estamos da melhor maneira possível não, mas Beleza Vamos só angular ela aqui Beleza, vamos só trocar de nave Para a gente fazer isso aqui Ae A gente volta para a nave Dá um Caramba Buguei Você vê, até o docking as vezes dá um bug muito violento Ae Vamos parar Tranquilo, vamos só trocar de nave agora E fazer o acerto aqui Pô velho, fiquei chateado agora Deixa eu controlar daqui Deixa eu controlar daqui Beleza 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 Tranquilo Opa, opa, opa Vai rolar o docking agora Ae Docking Vamos tirar o RCS Docamos Que bonita essa visão Cara Muito bonito Isso que é uma estação em trabalho Uma estação em trabalho Muito árduo E agora então A gente vai fazer A transferência dos recursos Então o que eu faço Primeiro Eu quero transferir O nosso Transfer crew A nossa Navi Kerman Quem que está aqui Transfer crew Mancy Kerman Beleza Não, não quero que eu reporte Tá bom Aqui Transfer crew Beleza Agora já temos duas pessoas Vamos transferir aqui Transfer crew A Nancy Kerman Pra cá Beleza Agora vamos transferir Bill Kerman Bob Kerman Pra cá Beleza Tranquilo Já Transferimos aqui Fizemos uma transferência De pessoal Eu acho que tem mais alguém aqui A Valentina Precisa voltar também Senão ela vai pirar Isso é fato A Valentina E a Mc 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 Kerman Já estão com esse T Aqui Então eles precisam voltar Valentina Volta E aqui A gente deixa O Jeb Pra comandar aqui Ficar um pouco aqui Quem que tem aqui Ninguém Então a tripulação Já está certinha aqui Eu acho Que o O jeb Vai ter que voltar Porque ele é o piloto Engineer E scientist Isso aí Ela vai ter O jeb tem que voltar Porque senão ele não consegue pilotar Então vamos lá Vou ter que vir aqui Transfer crew Jebediah E a gente vai ter que deixar Só por conta Do Deixa eu ver aqui Aí Beleza O jeb está lá agora E a gente pode transferir O restante O restante das coisas Aqui também Vamos lá Aqui Eu venho Aqui onde está faltando Fertilize Supplies Então peraí Vamos lá Aqui Aí Então a gente consegue Jogar as coisas Que estão faltando aqui Aqui é o módulo científico Vamos lá Esse aqui é MOOC Então é só aqui mesmo Ok Então vamos lá Este Este Verde 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 Que é desse tanque aqui Que a gente vai transferir Para a galera Verde 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 E vai ficar um trem Muito poluído Óbvio Mas É isso Ou nada Vamos lá Aqui ó Verde A gente precisa transferir Para poder Eu queria anexar Mas eu dei bobeira E falta só aqui Embaixo Foi E a gente então Põe aqui Out Para ele transferir Ele está enchendo Tranquilo Ele está enchendo Então a gente volta Na hora que estiver cheio Pronto pessoal Já consegui Transferir tudo aqui Então nós estamos Com os tanques Bem cheios Eu acho Ah não Se bem que não Precisa ainda Desses aqui Ah Ficou faltando Só esse aí Ah In Que droga Vamos lá Aqui Aqui Então é este aqui Que está faltando E E esse E a gente tira daqui E põe Out Aê Demora um pouco O que eu acho estranho Para ele Transportar É pouco supply Achei que era mais rápido Talvez é porque Não está nos tanques E agora a gente vai fazer O retorno Eu não sei se a gente vai Conseguir retornar Na cratera Aqui Tem que passar Muito em cima Então é uma mudança Muito drástica De órbita A gente tem que inclinar Muito Mas beleza Já estamos aqui Eu vou esperar Dar uma volta Para a gente conseguir Retornar O Jeb não pirar O cabeçal Né E eu não sei se a gente vai Conseguir usar o laboratório Então eu vou fazer o seguinte Como eu posso transmitir Ciência Start research Eu tenho 100 de ciência Aqui Talvez Se eu pegar Alguém aqui Deixa eu ver Tem um Bob Ah o Jeb Está todo mundo ruim Né Quem que está aqui De bedaya E a valentina Jeb tem que ficar De beleza Vamos procurar O Jeb aqui De bedaya Vamos dar uma evade Com ele Beleza Let it go Olha que bonita A imagem Cara Cada vez mais Eu me fascino Com esse jogo Que é uma coisa Linda De se ver Beleza Grab Ah Não Pô Eu queria era pegar O experimento Pelo visto Eu não vou conseguir Vamos ver aqui em cima É Não vou conseguir pegar Não tem problema A gente retorna então E transmite essa ciência Vamos voltar aqui então Beleza Grab Board Ok Eu vou deixar a estação aqui então A gente vai tentar retornar com ela depois No próximo vídeo aí E a gente já pensa numa futura missão também Beleza Eu vou ficando por aqui então Um abraço pra você Não se esqueça de se inscrever no canal Já não é inscrito E mande a sua bandeira Pra gente Beleza É isso aí então Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau